Ter uma pele de bebê eternamente não seria nada mal, hein? Coutis lisinha e luminosa é tudo que nós mulheres sempre sonhamos. Mas é uma pena que as nossas células envelhecem. A maciez some e o que era viçoso fica opaco. Mas sabia que podemos renovar tudo isso com uma técnica super simples? Eu estou falando da esfoliação. A pele é o maior órgão do corpo humano. E a cada 28 dias, ela sofre uma renovação celular. A nossa pele é composta basicamente por duas camadas, a derme e a epiderme. A epiderme é a camada mais superficial. Uma célula que está na parte mais baixa da epiderme, ela vai levar aproximadamente 28 dias para chegar até a camada mais superficial, que é chamada de camada córnea, que é onde as células já estão mortas. Essa camada de células mortas fica agarrada à superfície da pele, impedindo-a de respirar e envelhecendo-a. É aí que entra o poder do esfoliante. A esfoliação é um processo que vai levar à renovação das células. Então, essa camada mais superficial, que é composta de células mortas, quando elas se acumulam, elas vão levar a uma perda de brilho, a perda da textura, do vício da pele. Então, a renovação vai levar exatamente a uma melhora dessa característica da pele, com melhora da textura, dando mais vida para a pele. A esfoliação é uma das maiores aliadas do universo feminino. É como se a pele renascesse, e uma pele nova significa aparência mais jovem e luminosa. E isso vale tanto para o corpo, quanto para o rosto. A esfoliação do corpo e do rosto pode ser feita com o mesmo produto? Os produtos para a esfoliação de corpo e de rosto, eles devem ser diferentes, já que a espessura da camada da pele nesses locais, elas são diferentes. Então, a pele do rosto, a gente deve procurar um esfoliante mais suave, mais delicado, já que é uma pele mais fininha. Enquanto que a pele do corpo, especialmente áreas mais ásperas, como cotovelo e joelho, a gente pode usar esfoliante com um poder abrasivo maior. E como escolher um esfoliante ideal? O tipo de esfoliante, a gente deve escolher, levando-se em consideração o tipo de pele de cada pessoa. Então, pessoas de pele mais seca, tendem a ter uma pele mais delicada, precisam de esfoliantes mais suaves, por exemplo, com creme na formulação, que vai ajudar na questão da hidratação. Já pessoas de pele mais oleosa, podem usar esfoliantes com uma abrasão um pouco maior e com uma ação um pouco mais adstringente. Será que eu posso fazer a esfoliação no meu rosto com acne? Depende do grau de acne. Se for uma acne mais leve, que predomina principalmente os cravos, com poucas lesões inflamatórias, pode usar esfoliante. Mas se for uma acne já muito inflamada, grau 2 ou grau 3, então deve-se ter mais cuidado na questão da esfoliação, porque pode machucar a pele. A frequência da esfoliação em pessoas de pele seca deve ser a cada 15 dias. Já em peles oleosas, ela pode ser feita de uma a duas vezes por semana. Uma boa dica é esfoliar a pele antes da depilação, para evitar pelos encravados. E também antes de aplicar cosméticos como o anticelulite. A esfoliação ajuda o creme a penetrar devidamente na pele. Em quais casos a esfoliação é contraindicada? A esfoliação vai ser contraindicada em pessoas que tenham problemas de pele, como por exemplo, psoríase, dermatite atópica, acne muito inflamada, ou então uma queimadura solar. Qualquer situação em que a pele já esteja lesada, a gente deve evitar fazer esfoliação. E também aquelas pessoas que estão em tratamento dermatológico, principalmente com uso de ácidos, devem ter mais cuidado com relação à esfoliação. Então, pergunte ao seu dermatologista se você pode usar um esfoliante junto com aquele tratamento que você está realizando. Agora, é só potencializar o que o nosso corpo já faz. Afinal, a renovação celular fica bem melhor com uma esfoliação.